A integração das funções de combate é um desafio que qualquer exército no mundo ele tem que enfrentar para poder estar pronto para o combate. Essa força de prontidão com certeza está pronta para cumprir as missões que o exército brasileiro espera que ela cumpra. Para a primeira divisão de exército, temos a 9ª Brigada como um forpronto do exército brasileiro. É uma grande honra. O Cotério está participando aqui da operação com a Divisão de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas do Centro de Doutrina do Exército. A missão da divisão é acompanhar exercícios e operações buscando conhecimentos de interesses de doutrina em loco. Nós estamos empregando uma maior tecnologia disponível para o nosso país na coordenação desse exercício, fazendo com que todas as tropas envolvidas possam ter a oportunidade de trabalhar integradas, tanto em seus planejamentos quanto na execução, como foi visto agora no terreno. Dá muito orgulho para o comandante quando chega aqui no campo e vê a tropa com o conhecimento técnico necessário, com a aplicação tática que a gente espera ter, com a motivação e o comprometimento dos seus quadros. E, acima de tudo, a fé na missão do exército brasileiro para acreditar que o que está fazendo aqui é exatamente o que nós esperamos que seja feito. A FORPROM é um projeto do Exército que concede à nossa Brigada a garantia de prontidão, e isso para a primeira divisão de Exército e, consequentemente, para o Comando Militar do Leste, é algo importante dentro daquele nosso legado de prontidão e história, que são os valores do Comando Militar do Leste e também da Primeira Guerra. Olha, estou muito satisfeito profissionalmente de ver a 9ª Brigada, Brigada de Guerra, já no segundo ciclo do CISPROM. Essa é a última Brigada das 10 do Exército que incorporaram ao CISPROM e já está agora numa segunda base, onde nós podemos ver todas as funções de combate integradas, uma direção muito firme do exercício por parte do Comandante da 9ª Brigada, o CELESTE empregando aqui o que tem de melhor em termos de tecnologia, de pessoal, OCA preparados e a coisa fluindo, muitos ensinamentos, refazendo ações e aprendendo muito e entregando para o Exército Brasileiro, ao final da semana, mais uma FT Batalhão certificada e de prontidão e muito orgulhosa de integrar o CISPROM. A CISPROM